O capítulo de hoje apresenta um paradoxo. Um rei de Judá que fez o que era bom e foi derrotado, Amazias, e um rei que fez o que era mal e saiu vitorioso, Jeroboão II. No entanto, ao observarmos a história com atenção, podemos ver que as maiores vitórias não são materiais e que, apesar do ser humano, Deus está no controle de tudo. Amazias tinha feito o que era correto, mas não como seu pai Davi, pois a idolatria nos lugares altos ainda persistiu durante seu governo. A vitória do rei Amazias sobre os Edomitas o envaideceu a ponto de desafiar o rei Jehoás do Reino do Norte. A história paralela em 2 Cronicas 25 nos mostra que a principal derrota de Amazias foi não atribuir a vitória a Jeová, mas adorar os deuses cativos. Ao se distanciar de Deus e adorar deuses alheios, seu espírito se encheu de orgulho e ele enviou o desafio – venha me enfrentar no campo de batalha – para o rei da nação irmã. Essa expressão significava literalmente O rei Jehoás tentou convencê-lo, mas sem sucesso. O resultado foi uma derrota esmagadora de Jehoás sobre Amazias e seu exército. Os próximos textos do capítulo falam sobre o reinado bem-sucedido de Jeroboão II, que estabeleceu as fronteiras de Israel até quase as dimensões do tempo do Reino Unido. No entanto, esse rei fez o que era mal diante dos olhos de Jeová. Ao ler este capítulo, podemos aprender as seguintes lições. Número 1. Não basta ser parcialmente obediente. A obediência que Deus requer é completa. Por exemplo, não posso ser parcialmente fiel à minha esposa ou esposo. Você é completamente fiel ou simplesmente não é fiel. Deus exige fidelidade absoluta, pois Ele é um Deus zeloso. Número 2. Nossas maiores derrotas não acontecem no campo de batalha contra o inimigo. Acontecem no coração, quando falhamos em adorar e amar a Deus de todo o coração, afastando-nos do mal e de tudo que nos separa de nosso Senhor. Fidelidade. É ali que somos derrotados, quando no coração não tomamos as decisões certas. Separados de Deus, seremos derrotados facilmente pelo inimigo. Junto a Ele, seremos vitoriosos. 3. A prosperidade dos ímpios não deve nos surpreender. Devemos confiar que Deus está no controle de tudo. E, algumas vezes, em sua soberania, Ele usa os ímpios para cumprir os seus propósitos. A melhor maneira de garantir a vitória e evitar a derrota é desconfiar de nossas forças, reconhecer que somos débeis, fracos e confiar o tempo todo em Jesus Cristo, que venceu o inimigo na cruz. Somente Ele é capaz de nos dar a vitória plena. Hoje, você pode decidir parar de confiar em si mesmo e começar a confiar em Jesus, que obteve vitória por você no Calvário e que, muito em breve, voltará vitorioso para buscar o seu povo. Amém.